Procurando aumentar seu Gamer Score esse ano? Esses títulos são abastecidos com conquistas fáceis pra você pegar. E a melhor parte é que todos estão disponíveis no Xbox Game Pass. Hello Neighbor 2 O Sr. Peterson voltou com a vizinhança cheia de malucos no ano passado em Hello Neighbor 2. Essa sequência de quebra-cabeças furtiva deu aos jogadores a chance de investigar cada membro dessa comunidade profundamente suspeita, combinando sua inteligência com algumas IAs engenhosas no processo. Além de fornecer a eles uma aventura estressante e estimulante, Hello Neighbor 2 também é um ótimo lugar para cavar em busca de conquistas. Existem 14 no total, 10 das quais você desbloqueará apenas jogando o jogo. E todos os 1000 Gs podem ser seus em apenas algumas horas. Há alguns mais excêntricos que podem ser encontrados, como Amante de Gatos, que você ganha por alimentar e acariciar o gato encontrado na padaria, e Amante de Cães, que você ganha por fazer o mesmo com um amigo canino. Mas você ia querer fazer isso de qualquer forma, certo? Escape Academy No quebra-cabeça em primeira pessoa Escape Academy, você colocará sua massa cinzenta para trabalhar enquanto tenta encontrar uma saída de uma sala de fuga tortuosa após a outra. E se você for realmente inteligente, sairá de lá com uma abraçada de conquistas. Todas as vinte e sete conquistas de Escape Academy podem ser reunidas em apenas uma ou duas horas, e este é um jogo de quebra-cabeça. Então você realmente não precisa se preocupar em enfrentar um desafio que seus dedos não estão à altura. Cerca de metade das conquistas do jogo podem ser perdidas, mas há muitos guias online para ajudá-los se você ficar perplexo, e sempre pode marcar um amigo para jogar cooperativamente se quiser tornar a caçada ainda mais divertida. Na verdade, há algumas conquistas para as quais você realmente precisará de um amigo, como colegas de estudo, que você obterá ao gerenciar três fugas bem-sucedidas juntos. Darnip Boy Commits Tax Evasion Além de ter um dos melhores títulos que qualquer jogo já teve, Darnip Boy Commits Tax Evasion é um jogo de ação e aventura muito divertido e inusitado, no qual um jovem vegetal de raiz deve resolver quebra-cabeças, combater inimigos, cultivar e muito mais. Fazer o que for preciso para evitar o pagamento de seus impostos. Se você também não se opõe a explorar essa brecha, Darnip Boy Commits Tax Evasion também vem com um conjunto muito generoso de opções de dificuldade que podem tornar o arredondamento de todas as 37 conquistas uma brisa absoluta. E sim, você ganha um por cometer a evasão fiscal. Dito isso, 15 das conquistas aqui são secretas, então você ainda pode dar uma olhada em um guia de vez em quando. Pegue a aventura original de Darnip Boy agora e prepare-se para a sequência. Darnip Boy Robs a Bank, que deve chegar no Xbox Game Pass em breve. Ark Survival Evolved E o conto tórrido do Darnip Boy não é o único título com uma sequência a caminho no Game Pass. Também há Ark Survival Evolved. Nesse jogo de sobrevivência destruidor de dinossauros, você passará de paus e pedras a metralhadoras enquanto luta para se manter vivo em um mundo cruel, estranho e decididamente durão. Mas se você puder parar de se preocupar em ser comido por um ou dois, também poderá obter algum Gamer Score. O jogo base oferece humildes 18 conquistas com 1000G completos para aqueles que reivindicam todas. E você pode fazer isso em apenas uma ou duas horas. Além disso, você receberá conquistas por coisas como Andar de T-Rex e pode me dizer honestamente que isso não é algo que você teria feito de qualquer jeito. Graças à natureza aberta do Ark, a maioria das suas conquistas pode ser perdida. Então, se você deseja realmente prosperar como um caçador de Gamer Score, dê uma olhada em sua lista de conquistas e planeje sua jogada de acordo. Coffee Talk Se lutar contra monstros pré-históricos em uma batalha sem fim para sobreviver soa um pouco estressante, então Coffee Talk oferece uma boa mudança de ritmo. Embora ocorra em um mundo de seres fantásticos, você não matará ninguém ou fará missões em qualquer lugar. Você apenas servirá bebidas quentes e ouvirá os problemas das pessoas. Naturalmente, um jogo tão descontraído não pode ser totalmente apressado. Você precisará gastar um total de uma hora fazendo late-arte para uma conquista. Mas com uma atitude dedicada e talvez um guia online para ajudar a dominar essas bebidas mais complicadas, você pode varrer os 1000 Gs completos em 3 ou 4 horas. Aprenda a operar um vaporizador de leite agora e você será um barista completo quando Coffee Talk Episódio 2 chegar em abril. Somerville Somerville é uma aventura atmosférica de rolagem natural que vê uma família correndo por suas vidas no meio de uma invasão alienígena. Com seu estilo de arte misterioso e narrativa sem palavras, a coisa toda cria uma experiência incrivelmente misteriosa, embora uma ou duas das conquistas também sejam um pouco enigmáticas. Por exemplo, para desbloquear Resignation, você precisa ir e relaxar em um sofá com sua família durante o capítulo 13. Você pode querer encontrar um guia para esse. Se você é um usuário do Xbox Series X ou S, por que não aproveitar o Quick Resume para alternar entre o jogo e o aplicativo do YouTube? De qualquer forma, Somerville também tem apenas 11 conquistas para você rastrear, tornando essa uma maneira muito eficiente de aumentar seu Gamerscore. Scorn Para outra aventura de ficção científica seriamente estranha, dê uma olhada em Scorn. Embora esteja avisado, esse é muito mais... mole. É seguro dizer que essa aventura em primeira pessoa é um jogo que gosta de mexer com a sua cabeça, levando você a um mundo biopunk bizarro e deixando você descobrir o resto ou morrer tentando. Possivelmente ambos. Os 1000G completos são divididos entre apenas 12 conquistas e, embora todas estejam misteriosamente listadas com nada além de um número, todas as 12 delas são, na verdade, conquistas imperdíveis que serão desbloqueadas ao longo da história. Beacon Pines Com apenas 10 conquistas a serem encontradas, o aconchegante mundo dos desenhos animados de Beacon Pines é um ótimo lugar para os fãs de Gamerscore passarem algum tempo. Embora esteja avisado de que o conto distorcido do jogo é muito mais sombrio do que o seu exterior difuso pode sugerir. O bom é que todo o jogo gira em torno de uma mecânica onde você consegue coletar palavras e usá-las para reescrever a história, permitindo que você volte e veja todos os diferentes rumos que a trama poderia ter tomado. Ideal para fazer uma boa e minuciosa caça à conquista. No entanto, não apenas todas as 10 conquistas do jogo são mantidas em segredo, mas também quase todas podem ser perdidas. Então você definitivamente vai querer ter um guia à mão se estiver procurando varrer os 1000Gs em tempo hábil. Embora reconhecidamente alguns deles sejam auto-explicativos, como o chutador de melão, que você receberá por, você sabe, chutar um melão. Se você enrolar com esse romance visual em uma noite fria, deverá encontrar a trilha sonora completa em cerca de 3 horas. Road 96 Para outra história cheia de reviravoltas, vá até Road 96. Este RPG de carona mostra um jovem tentando chegar à fronteira e escapar de seu país natal autoritário, lidando com quaisquer personalidades malucas e situações estranhas que surgem no processo. É seguro dizer que é tudo menos um passeio tranquilo. No entanto, você pode obter a maioria das 12 conquistas do jogo apenas jogando a história, com mais algumas viagens e o estranho desvio necessário para reivindicar o resto. Um exemplo particularmente doce é Com Saudades de Casa, que você obterá por usar a cabine telefônica para fazer como ET e ligar para casa. E se você quiser descobrir como essa estranha jornada começou, uma prequel chamada Road 96 Mile Zero está a caminho em abril. Ah, e aparentemente é um musical. The Gunk Finalmente, se você estiver disposto a sujar as mãos, há muitas novas conquistas brilhantes à espreita em The Gunk. A encantadora aventura espacial do ano passado diz respeito a um par de transportadores espaciais apenas tentando ganhar a vida honestamente em uma galáxia quando se encontram em um planeta coberto por um estranho lodo parasitário. Naturalmente, travessuras logo acontecem. As 17 conquistas de The Gunk aparecerão principalmente quando você avança na deliciosa história do jogo ao longo de cerca de 4 horas e meia. Passe mais uma hora reunindo os itens colecionáveis necessários para preencher uma ou duas conquistas que podem ser perdidas, como Arqueólogo Espacial, que exige que você escaneie todos os objetos escaneáveis do jogo. E pronto, um bom meu G é sua recompensa. A coisa sobre todos esses jogos é que não são apenas uma ótima maneira de aumentar seu game score e também estarem disponíveis no Xbox Game Pass, mas eles também são muito bons. Conte aqui nos comentários qualquer outra boa caça às recompensas que você encontrou e não se esqueça de curtir e se inscrever antes de partir para a sua próxima expedição. Tchau!